Música Coração Por que estás tão abatido, assim tão oprimido Sem consoação Coração Alguém foi te ver sua vida pegado na cruz Pra ver você feliz Coração Jesus te ama tão fiel Que enxergue a alegria Quer dar a paz e o amor que tanto precisas E mudar que a gente te der Pra transformar tua vida Eu já fui feliz Música 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 Música